Lá vem aquela índoa, osso duro de ruê, sem qualquer trava na língua, se quiser pague pra ver. Lá vem aquela moça, espelta e jovial, com nariz empinado e olhar senhorial. Comédia decidida, sempre sabe o que faz, um exemplo de vida é guerreiro e corre atrás. Lá vem aquela índoa, osso duro de ruê, sem qualquer trava na língua, se quiser pague pra ver. Por muitos é temida, pela língua afiada, porém também é tida, por boa camarada. No fundo é justiceira, não lhe pisa em seus direitos, ela vira barraqueira e lhe mostra os seus defeitos. Lá vem aquela índoa, osso duro de ruê, sem qualquer trava na língua, quem quiser pague pra ver. Ela é dose pra elefante, é mesmo uma parada pelo povo ao mesmo instante. Lá vem aquela índoa, osso duro de ruê, sem qualquer trava na língua, se quiser pague pra ver. Quem avisa, amigo é, eu lhe dou esta certeza, quem pega o seu pé, remar contra a correnteza. Lá vem aquela índoa, osso duro de ruê, sem qualquer trava na língua, se quiser pague pra ver. Lá vem aquela índoa, osso duro de ruê, quem quiser pague pra ver. Lá vem aquela índoa, osso duro de ruê, quem quiser pague pra ver. Tchau. Tchau.